Música E aí galera do canal, beleza? Estou aqui começando mais uma série de sobrevivência do Ark Survival Evolver Na verdade é o Ark Aberration, né? E bom galera, estou aqui largado e pelado, tá? Não tenho nada, comecei mesmo agora Estou nu, estou nível 1, né? Tenho uns aqui, 3 pontos para distribuir galera Então vamos distribuir aqui alguma coisa Bom, para começar aqui vamos colocar Um pouco de saúde, um pouco de velocidade de movimento E um pouco de dano Não, não seria uma boa colocar dano, né? Já que a gente vai defender mais de dinossauros mesmo para sobreviver Então vamos colocar mais um pouco de velocidade de movimento, tá? Para a gente conseguir fugir aí de possíveis predadores, beleza? Bom, vamos ter que explorar aqui galera E a gente tem que encontrar Eita, olha como é que está difícil aqui galera É galera, esse mapa ele é bem difícil de andar, né? Ele é muito íngreme, olha só como ele é curvo Bom, vamos dar uma corrida, vamos descer lá embaixo Eita, quase que eu despenco do abismo Bom, vamos descer E galera, a gente já tem que procurar os primeiros recursos, né? Madeira, pedra, palha, fibra Para a gente começar a fazer alguma coisa Fazer uma... Eita galera, olha isso Já deu um pulo do barranco aqui Nossa! Você foi morto por um... Havreguer Galera, vocês viram, né? Não entendi absolutamente nada galera Não entendi mesmo Já comecei falecendo, tá? Então, né? Vamos lá, vamos fazer o que? Bom, eu botei em criar novo sobrevivente Respaw em sobrevivente atual Beleza, vamos lá Vamos respawnar aqui No área fácil, tá? Para a gente começar Respawnei mais uma vez Porque de primeira galera Eu já não me dei muito bem, né? Bom, vamos lá então Vamos começando Galera, eu vejo raptors Olha, pegamos fibra aqui galera Nos cogumelos Legal, ó Bom O problema é para achar madeira, né? Para... Deixa eu ver se a gente consegue pegar madeira Beleza Beleza, eu consegui galera Peguei Madeira Boa Bom, vamos pegar umas pedras agora Beleza Peguei pedra galera Aê Boa garoto Vamos lá galera Vamos abrir aqui o inventário Vamos jogar essas coisas aqui inúteis Bora Ai, ai, não Eu não acredito nisso galera Nossa, já morremos mais uma vez galera Eu não acredito galera Tá muito difícil Muito difícil galera Mais uma vez, hein? Vamos lá Vamos tentar de novo, né? Fazer o que? É a vida Bom, pelo menos estamos perto dos recursos que a gente precisa Vamos pegar a pedra aqui Ih, não pega não Ops, não deu Ih, não tá dando para pegar essas pedras não, ó Vamos lá Vamos pegar aqui os cogumelos, né? Bom, pegamos um pouco de fibra Vamos jogar esses cogumelos aqui fora Essas coisas aqui no inventário galera Eu acho que não tem necessidade da gente ter, tá? Então vamos jogar essas coisas fora aqui Vamos ficar só com esses capacete Só com esses skins para Para capacete mesmo E já era Bom, vamos lá Vamos procurar pedra, né? Temos que pegar pedras E madeira Então temos que pegar mais madeira aqui Para ver se a gente consegue fazer alguma coisa Bom, pegamos um pouco de madeira E palha, né? Vamos pegar aqui agora Deixa eu ver se dá para a gente construir É, precisamos só de uma pedra galera A gente precisa encontrar pedra Para a gente fazer um pequeno machadinho Para a gente pegar selex, né? E fazer uma tocha, tá? Para a gente não ficar tão desprevenido Depois a gente domestica aquele bichinho Que tem uma luzinha, né? Aí facilita muito para a gente Aí, ó Para a gente não ficar dependendo De somente uma tocha Ó, pegamos algumas frutas Para a gente se alimentar, né? E sobreviver Vamos continuar procurando Cara, está difícil de achar pedras aqui, hein? Nossa, que isso Ó, essas pedras aqui Não dá para a gente pegar, tá? É bem grande Então A gente precisa mesmo encontrar coisa Umas pedras menores, né? Para a gente conseguir pegar Sem ter que quebrar nada E a gente não vai conseguir Quebrar essas pedras, né? Bom, aqui encontramos Ih, não encontramos não Nossa, não dá para pegar Como assim, tio? O que é isso? Gás, vem Nossa Olha isso Me sufoquei, velho Nossa, eu só fiz chegar perto do gás Nossa, galera Essa sobrevivência está muito difícil Beleza Eu voltei a respirar, galera Meu HP foi muito prejudicado Como vocês podem ver aí Eu não vou arriscar Travessar esse aqui, galera Eu tenho medo de uma piranha me pegar Vamos lá Vamos correr, vamos correr Vamos ter que ir em casa Não tem jeito Corre, 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 corre Corre Corre, corre Nada de piranha Sai Ainda bem Nenhuma piranha me pegou Galera, não estou conseguindo pegar Não está dando para pegar pedra, velho Não está dando A gente tem que procurar um local Que tenha pedra para a gente pegar, né? Naquela hora mesmo A gente tinha até conseguido pegar Umas pedras Mas agora, ó Está bem difícil Ui, que é isso? Ah, carbonemes Nossa É, está difícil de encontrar pedra, hein, galera Está complicado Vamos continuar procurando Galera, que bicho é esse, galera? Eu não vou Ó, galera Pelo que eu estou vendo ali Tem pedras, tá? Mas eu não posso arriscar Descer lá Hum, acho que é uma topeira Esse bicho Então acho que não vai ter Ai, nossa Ufa, ainda bem, né? Não está dando para pegar pedra Beleza, galera Pegamos pedra Vamos lá Vamos se esconder aqui, né? Procurar um local mais seguro Ai, sobe 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 Aê, subimos Boa Vamos lá Vamos fazer aqui agora Umas coisinhas, né? Vamos fazer aqui Bom, fizemos uma picareta Vamos usar ela aqui Vamos equipar Eita, cadê? Ah, é aqui embaixo Nossa Beleza Equipamos aqui uma picareta Agora, galera Vamos pegar pedra, hein? Ops Vamos pegar sílex Na verdade Vamos ver se a gente pega sílex Beleza Pegamos um pouco de sílex aqui Aê, sobe Sobe Aê Vamos lá Vamos fazer aqui agora Uma tocha Por enquanto, né? Pelo menos dá para a gente sobreviver E agora, galera Vamos sair por aí, ó Vamos tentar caçar Alguns animais, tá? Para a gente conseguir Um pouco de carne E um pouco de couro, né? Por aí a gente precisa Encontrar animais De pequeno porte Hum, vamos tentar Atravessar ali, galera Nossa, a sobrevivência Aqui está muito difícil Está surreal Opa, tem um dodô Que nível? Nível 2 Opa, carro grátis Maravilha Pegamos um pouco de couro também, né? Então já podemos fazer Até algumas roupas Deixa eu pegar a fibra aqui Tirar essa ferramenta Beleza, galera Vamos fazer logo Algumas roupas aqui Para a gente usar Eita, deixa eu subir aqui De novo, né? É um local mais seguro Do que ficar no No local aberto Vamos lá Vamos ver se a gente já tem Uns engramos, né? Espera aí Vamos lá Vamos melhorar alguns níveis aqui Vamos botar um pouco de Dano, né? Que eu tenho problema Vamos melhorar a nossa saúde Vamos melhorar também Nossa estamina Velocidade de movimento E também Peso, né? A gente precisa carregar peso Beleza, galera Vamos lá Vamos abrir aqui agora O nosso inventário Vamos ver os engramos aqui Cadê? Beleza Aqui temos os engramos Vamos lá Vamos fazer uma roupa básica Aqui para a gente usar, né? Para a gente não ficar Pangando por aí Vamos lá, hein? Beleza Vamos fabricar aqui Calça Luva Chapéu E calçados Beleza, galera Vamos esperar aqui agora Vamos usando Pelo menos assim A gente não fica nu E não passa frio, né? Já foi, galera Já fizemos aqui alguma coisa Beleza Agora a luvinha Boa E o calçado Aê, garoto Bom, galera Estamos começando a sobreviver, hein? Vamos procurar aqui agora Um meio de fazer Umas paredes de palha, né? Não sei se é bem parede Mas ok Bom Vamos lá Temos aqui umas frutinhas Deixa eu ver Eita, estou ficando com fome, galera Vamos lá Vamos comer aqui Eu não sei se esses cogumelos Fazem mal Mas ok E tem girinho cogumelo Apareceu um negócio estranho ali, ó É bom a gente até provar Esses cogumelos escuros aqui Eu sabia que ia dar treta, galera Cogumelos escuros Já estranhei, já, né? Bom Beleza Estamos enchendo aqui a nossa fome Vamos lá, galera Temos mais coisas aqui pra aplicar Vamos colocar mais um pouco de Estamina, né? Beleza Vamos explorando aqui agora Galera Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer uma parede Eu acho que eu vou construir minha base aqui, galera, ó Seria uma boa construir aqui, né? Bem legal, ó Perto de uma árvore e tal Água, né? Principal, galera Vamos construir aqui Vamos construir aqui mesmo Vamos lá, então Vou fazer os corres agora De conseguir material Pra gente conseguir Pra gente construir algumas paredes, ok? Vamos lá Vamos lá, galera Vamos colocando aqui Umas fundações de De palha, tá? Vamos construindo aqui O alicerce da nossa casa Eita Aqui não dá pra colocar Beleza? Aqui dá Vamos lá Vamos construindo, hein? Provida não ficar muito longo, tá? Vamos construindo aqui E quando tiver tudo bem bonitinho Bem feito Eu volto Galera Tá tudo tremendo aqui Olha isso Parece que vai desmoronar Não tô entendendo o que tá acontecendo Será que vai desmoronar? Não tô entendendo o que tá acontecendo, galera Parou Parou Foi um terremoto Não entendi nada, velho Começa a tremer tudo Vamos lá, galera Vamos continuando, hein? Olha só Hoje temos as paredes de palha Temos aqui também Os nossos tetos de palha Vamos lá Vamos fazer a oca do índio aqui, hein? Bom, galera As coisas já estão melhorando pra gente Como vocês podem ver Já temos aqui, ó Uma portinha de madeira Casa de madeira, né? Temos aqui uma porta Duas portas, né? Meio que são portas de emergência Pra escapar de qualquer situação aí Que possa nos pôr em perigo, beleza? Aí temos três portas Porque vai que vem um bicho demolindo tudo Olha lá, galera Tem uma aranha ali, ó Bom, já vou construir logo uma cama Pra me spawnar nela, né? Caso eu morra em alguma exploração, beleza? Então, galera Vamos continuando, hein? Galera, coloquei aqui, ó Umas fogueiras, tá? Pra dar aquela Pra dar aquele visual top na casa, né? E já temos aqui, galera, ó O que é que temos aqui? Um Boop Dog, hein? Boop Dog Pra dar aquela iluminada no ambiente Inclusive, galera A gente pode colocar ele aqui, ó Dá pra gente sair pra locais escuros com ele, tá? E aí não dependeremos de tochas, né? Isso é bom, galera Isso é bom Porque aí Nossas mãos ficam livres Pra fazer o que a gente quiser E ainda teremos aquele bônus de luminosidade, né? Coisa que se a gente tiver com tocha, por exemplo A gente não vai poder usar um arpão sedativo Ou alguma coisa do tipo Pra domesticar algum animal Então esse bichinho aqui Esse Bulldog aí É muito útil, beleza? Então Vai lá, Bulldog Fica aí Fica de boa Fica andando aí dentro de casa, tá? A casa é sua, meu irmão, galera Olha que coisa mais linda que isso Olha isso Galera, esse bichinho é muito bonitinho, velho Na boa, olha isso Bom, então é isso aí, galera Vamos continuando aí, ó Construindo coisas, tá? Vamos colocar uns baús E depois, galera A gente vai sair aí, ó Pra fazer umas domesticações de animais grandes Pra gente usar o quê? Pra farmar, beleza? Então, galera Esse aqui foi o primeiro capítulo Da nossa série de sua bem-vivência Do Ark Aberration Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal aí, ó Se não for inscrito, beleza? Ative o sininho também Pra receber as notificações Seu like é muito importante Então deixe o like pra nós, beleza? Valeu Até as próximas Fui Olha só a lanterna dele acesa, galera Deixa eu ver aqui Hum, esse aqui eu não sei o que é Hum, é pra ele ver o nível de criatura, né? Pra ele encontrar as criaturas de nível máximo Deixa eu desativar a lâmpada aqui Olha que lindinho Ah, isso aí E aí Obrigado.